Olá, o meu nome é Ruth Moura, é muito difícil escolher um livro para sugerir, principalmente no Dia Mundial do Livro, mas acho que vou optar pela Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafon. É um livro que nos leva para Barcelona, um mundo perdido, um cemitério de livros, e isto para um bibliotecário tem muito que se lhe diga. Pronto, e é este o livro que eu sugiro. Legenda Adriana Zanotto